Olá galerinha, boa tarde, tudo bom? Segue o projeto dessa cama 1,40 por 1,90 padrão, tá galera? Essa daqui No caso ela tem 1,60 por 2, tá? Seguindo o projeto aí do cliente Vou postar aí mais fotos, tô fazendo mais uns vídeos dela E vou postar assim que finalizada, tem gaveteiro Vai ser composta aí com 3 gavetas de cada lado, certo? E isso aqui foi uma ideia de um cliente A gente não tinha esse modelo de cama O cliente trouxe o modelo pra gente Inclusive tô com o modelo aqui na minha mão, tá? Tô um pouquinho ventando, mas vai dar pra segurar o papel, tá vendo? Então creio eu que A gente tenta parecer o máximo possível, tá? Passa pra galera Então pode trazer sua ideia pra cá, galera Traga sua ideia pra cá Que a gente vamos executar seu serviço, tá? De repente você tem uma ideia Que não tá nenhuma das lojas Que a gente não tem um modelo Pode trazer sua ideia Fechou? Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau